Olha a mina de vermelho, tacando o cabelo, jogando seu charme Ela tem coleção de amiga, provoca inimigo e pior que nem sabe Ela é uma carga explosiva e aonde ela chega vira sensação Ela desce, rebola, gostoso, cuidado seu moço, ela é uma explosão Esse é o novo movimento pra mim na empinal bumbum Esse é o novo movimento pra mim na empinal bumbum Olha a mina de vermelho, tacando o cabelo, jogando seu charme Ela tem coleção de amiga, provoca inimigo e pior que nem sabe Ela é uma carga explosiva e aonde ela chega vira sensação Ela desce, rebola, gostoso, cuidado seu moço, ela é uma explosão Esse é o novo movimento pra mim na empinal bumbum Esse é o novo movimento pra mim na empinal bumbum Esse é o novo movimento pra mim na empinal bumbum Esse é o novo movimento pra mim na empinal bumbum Pum, 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 Ah!